E quais são, quando alguém procura você, Jonathan, e você pode completar que o Jonathan está nervoso. O Jonathan está nervoso. Sabe por que o pessoal fala assim, ó, não fica nervoso, não fica nervoso. O cara fala, não estou nem nervoso. Se vocês deixarem eu falar, eu falo. Jonathan, quando a pessoa entra em contato com você, quais são as perguntas que você faz para você buscar o melhor imóvel para a pessoa? Quais são as perguntas que você faz para a família? Eu tento sempre saber mais a condição da pessoa primeiramente, porque às vezes a pessoa está vindo do Brasil, porém já tem uma movimentação bancária aqui, que isso ajuda, assim, influencia muito. Ter a comprovação de renda em dólar é algo essencial na parte do aluguel. Então, primeiro eu pergunto isso. Quanto tempo você já está aqui? Às vezes a pessoa está aqui bastante tempo, às vezes a pessoa está mudando para cá ainda. Então, eu sempre tento saber a condição da pessoa não só financeiramente, mas se ela tem o social, se ela já morou aqui, para saber as opções em que a gente poderia trabalhar. Porque tem várias limitações na parte do aluguel. E o que a gente explicou antes também é que cada administradora, cada administração tem sua regra diferente. Então, vai muito de acordo com o perfil da pessoa. Se tem filhos, se tem pet. Tem filhos também. É sempre importante saber se tem filhos, lógico, por causa das escolas. Então, se a pessoa não tem filho, ela pode escolher um bairro que não tem escolas boas. Metro Oeste tem parte de Metro Oeste que, como você comentou, tem escolas mais inferior. No caso, para um casal que não tem filho, é perfeito. Não importa. Especialmente que o aluguel estaria mais em conta. Em Metro Oeste é um pouco abaixo da média. Abaixo da média do que? Do aluguel? Do aluguel, exato. Quanto é o aluguel em Metro Oeste, mais ou menos? Então, pode variar de 2 quartos, de 1.700 até 2.000, mais ou menos. Legal. Em Winter Garden já sobe bastante. Winter Garden. Uma coisa que eu acho legal de comentar também, Paulo, é que a gente aqui, muitas vezes, principalmente aquele que está vindo do Brasil pela primeira vez e tal, você idealiza muito esse momento de mudança. Você chega aqui, você vê nos filmes ali aquela casinha americana com a cerquinha branca. Tudo isso é muito idealizado para a chegada aqui. E muitas vezes a pessoa vem com essa idealização bastante engessada. eu quero ir, é o que eu quero, né? E nesse momento de chegada é importante a gente ter muita flexibilidade, porque nem sempre você vai conseguir o que você quer, né? Você sabe disso, você lida com esse pessoal que está vindo aí o tempo todo e você sabe que isso é uma realidade. Então, muitas vezes você não vai conseguir o que você quer, porque justamente por causa desses diversos fatores e requisitos que você vai precisar se enquadrar aí nesse novo mundo, nessa nova cultura, etc, etc. Então, ter flexibilidade de dizer assim, ah, eu queria muito morar num single family com a cerquinha branca, mas de repente por um ano, eu, por exemplo, morei durante mais de um ano num apartment complex, porque para mim, naquele momento, foi a solução que fez mais sentido e que me facilitou naquele momento. E não é diminuído, esses apartamentos são lindos, são ótimos, super bem equipados, tem condomínio ótimo, etc, etc. Mas a pessoa não, porque ela já mora em apartamento no Brasil, não quer e fica com aquela coisa idealizada que é bem complicada. Então, assim, uma mudança requer uma mudança em tudo, né? Inclusive nos próprios desejos, idealizações, etc, etc, para poder dar certo, porque a intenção é que dê tudo certo e que você recomece uma vida por aqui, né?